Fala galera, beleza? É o seguinte, você sabe a real diferença entre força de atrito estático e força de atrito cinético? Então você vai ver o vídeo até o final para você compreender a real diferença entre elas, beleza? É o seguinte pessoal, a força de atrito estático e força de atrito cinético é uma diferença muito sutil e muitas pessoas aprendem errado, muitas pessoas até ensinam errado, então fiquem atentos porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença, eu vou falar com vocês e vou mostrar para vocês alguns trechos que eu gravei. Muitas pessoas aprendem o seguinte, a força de atrito estático é quando o corpo está parado e a força de atrito cinético é quando o corpo está em movimento e não necessariamente é, porque na verdade determina estático e cinético, na verdade é o movimento relativo entre duas superfícies, ok? E sobre movimento relativo eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, que vai indicar a vocês um vídeo do meu canal falando sobre movimento relativo. E outra coisa também depende do referencial, eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo falando sobre referencial inercial e não inercial. é o seguinte, então vamos lá, quando eu me movimento, quando eu estou andando, eu não estou em repouso, não é uma coisa lógica? No entanto, vai passar um vídeo aí para vocês, em câmera lenta, que eu estou andando pelo chão normal e aí vocês vão ver que o movimento relativo entre o meu pé e o chão não existe. seguinte, eu estou em movimento e o meu pé, quando eu piso no chão, ele não existe movimento relativo entre o solado do meu tênis e o chão, tá? Eu piso e ele passa, ok? Viram aí? É diferente se eu estivesse deslizando, por exemplo, né? Sei lá, tem uma superfície encerada e eu vou deslizar, ou então uma superfície molhada, ok? Basicamente vai ser isso aqui, ó. Eu tenho aqui dois livros, um do primeiro e um do segundo ano, eles estão em movimento, mas não há movimento relativo entre eles. Nesse momento agora, olha, aqui um está em movimento relativo em relação ao outro, ok? Então a diferença de atriz estática e cinética, a diferença entre uma superfície e outra, não necessariamente se há movimento dos corpos. Vai passar agora um vídeo, dois takes, né? do meu carro na rua, um ele vai estar em movimento normal, tá? E você, ele também está em câmera lenta e você vai perceber que não há movimento relativo do pneu do carro em relação ao asfalto, quando o carro está rolando, quando o carro está andando normalmente. É diferente nessa segunda parte do vídeo, também em câmera lenta, quando o meu carro passa e no momento do vídeo eu puxo o freio de mão e aí o pneu vai deslizar em relação ao chão, ao asfalto, ele vai brecar. E nesse momento, pessoal, meu caro telespectador, o freio ABS não é acionado porque eu puxei o freio de mão e não pisei simplesmente no pedal de freio. Não faça isso em casa, é perigoso, eu fiz sobre orientação minha e de um engenheiro mecânico, meu irmão. Mais uma informação a respeito da força de atrito e agora atrito estático ou atrito cinético. A força de atrito cinético ou estático, a força de atrito, de modo geral, ela não depende da área. No entanto, você vai pensar assim, mas em carros super esportivos, o pneu é mais largo do que carros não super esportivos, né? Aí é assunto para outro vídeo. Por que o pneu largo ele é melhor com relação ao atrito do que o pneu mais fino, tá? Mas é assunto para outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo falando disso, mas você pode colocar aí nos comentários, o quê? Né? Pesquise, coloque nos comentários, por que o pneu largo é melhor do que o pneu fino com relação à força de atrito? Uma outra coisa que também vai ser assunto para outro vídeo é o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá? Por quê? Será que é sempre assim? E isso tem uma aplicação direta nos freios de carro, freio ABS, que é... Por que o freio ABS é melhor que o freio não ABS? Porque ele não trava a roda, porque o atrito entre o chão e o pneu é atrito estático e não cinético quando o carro está brecando, por isso que ele é melhor, além de permitir que o motorista conduza o veículo, que as rodas não vão travar, então o carro não vai seguir em linha reta de acordo com o que fala a primeira lei de nível. Então é isso, pessoal, sobre a força de atrito, por enquanto, é isso, vão vir outros vídeos, eu vou falar sobre isso. Se gostou desse vídeo, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, comente, compartilhe com seus amigos, seus colegas, nas suas redes sociais. Beleza? Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri